O que eu mais quero é te amar na praia Diz eu te amo bem na tua cara O meu coração tá perguntando por você Ele só volta a bater quando você aparecer Então volta logo que até meu relógio Tá contando as horas pra te ver aqui comigo Traz de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Ah, diz eu te amo bem na tua cara Ah, o que eu mais quero é te amar na praia Ah, diz eu te amo bem na tua cara Ah, é um nadazinho falando de amor Quero dizer que eu te amo bem na tua cara O meu coração tá perguntando por você Ele só volta a bater quando você aparecer Então volta logo que até meu relógio Tá contando as horas pra te ver aqui comigo Traz de volta o meu sorriso O que eu mais quero é te amar na praia Ah, diz eu te amo bem na tua cara Ah, o que eu mais quero é te amar na praia Ah, diz eu te amo bem na tua cara Ah, diz eu te amo bem na tua cara Ah, diz eu te amo bem na tua cara Aqui no fundo do sul a novinha me falou Eu quero putaria e os guias convocou Hoje a venta é parada que hoje o lance vai rolar E aqui no fundo do sul a novinha me falou Quero, quero putaria e os guias convocou Hoje a venta é parada que hoje o lance vai rolar Hoje a baguncinha vai ser lá em casa Você não caga jacuzzi pelada Movimentando o leitinho essa raba Toma, toma, lapada Hoje a baguncinha vai ser lá em casa Você não caga jacuzzi pelada Movimentando o leitinho essa raba Toma, 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 vai, Natanzinho Toma, lapada, vai Toma, lapada, vai Rebolando o leitinho Joga a raba, vai, carai Toma, lapada, vai Toma, lapada, vai Rebolando o leitinho Joga a raba, vai, carai Aqui no fundo do sul a novinha me falou Quero putaria e os guias convocou Hoje a venta é parada que hoje o lance vai rolar Pararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Toma a lavada Hoje a baguncinha vai ser lari e casa Vou ser loucada, já cruzi pelada Vou vir me dando letinho essa rava Toma, toma a lavada Toma a lavada, vai Toma a lavada, vai Rebolando o Benetinho, joga a rava, vai caralho Toma a lavada, vai Toma a lavada, vai Rebolando o Benetinho, joga a rava, vai caralho Oi bebê, rolei um game pra gente zerar lá em casa Vem Oi bebê, cadê você? Tô com uma proposta aqui pra te fazer E é diferente, um pouco safada Eu bolei um game pra gente zerar lá em casa Vai ter malícia, bebida e um pouco de sorte Já sabe que a nossa intenção é se pegar bem forte Se gosta da minha ideia a gente vai fazer Joga o dado pra cima e deixa ele escolher E eu vou jogar o dadinho E quando cair Vou se parar no quarto Fica de quatro pra mim Eu vou jogar o dadinho E quando cair Vou se parar no quarto Fica de quatro pra mim Vai se cair no Tu tá tapa no bombom Se cair no dois Fica pra depois Ou se cair no três Eu te pego outra vez Se cair no cinco Tu fica comigo Se cair no seis Tudo outra vez Se cair no seis Tudo outra vez Eu nadazinho Cadê você, bebê? Ha, ha, coloque em casa Vou ler um game diferente pra gente, tá? Uh! Tô com uma proposta aqui pra te fazer E é diferente Um pouco safada Eu bolei um game pra gente zerar lá em casa Vai ter malícia, bebida e um pouco de sorte Ah, já sabe que a nossa intenção é se pegar bem forte Ah, se gosta da minha ideia a gente vai fazer Joga o dado pra cima e deixa ele escolher E eu vou jogar o dadinho E quando cair Vou se parar no quarto Fica de quatro pra mim Eu vou jogar o dadinho E quando cair Vou se parar no quarto Fica de quatro pra mim Vai se cair no Tu tá tapa no bombom Se cair no dois Fica pra depois Ou se cair no três Eu te pego outra vez Se cair no cinco Tu fica comigo Se cair no seis Tudo outra vez Se cair no seis Tudo outra vez Oi, bebê O que você me diz No complexo Rola na favela de Nava O som do último volume Vou botar no baile mais tarde Vou usar o lança perfume Vou botar com a pipa da ondé Mas pirei no meu mão Aqui na selva do rosto Vai, né? Fica de quatro O rolê na favela de Nava O som do último volume Vou botar no baile mais tarde Vou usar o lança perfume Botar com a pipa da rolé Pra se ganhar ver o volume Aqui na selva do rosto Sabe que nós é o assunto Os amigos aqui da penha Os amigos aqui da penha A família PH Os amigos aqui da penha Salve, Natanzinho Voltou com tudo Ele tá incansável, imparável Calma, Natanzinho Vai devagar, meu filho Não precisa desse swing todo Bixpatch Vai, minha filha O pata na favela de Nava O som do último volume Vou botar no baile mais tarde Vou usar o lança perfume Botar com a pipa da rolé Pra se ganhar ver o volume Aqui na selva do rosto O Natanzinho Volta O rolê na favela de Nava O som do último volume Vou botar no baile mais tarde Vou usar o lança perfume Chamar o li pra dar o rolé Pra se ganhar ver o volume Aqui na selva do rosto O Natanzinho Volta Os amigos aqui da penha É o dia cá É o dia que Os amigos aqui da penha É a minha Olha os amigos aqui da penha É o Natanzinho e o Neymar Os amigos aqui da penha Olá, Olá, olhem com a minha filha Oi, esse menino no bens Luca итесь Essa alívia, sua cura pra ressaca Natanzinho e se mede juntos Alô Dudu, Dudu Olha o swing aí Duduzinho Alô Prêmio Sércio, é o sábado de beleza do meu carro Ai Natanzinho, o Natanzinho voltou O menino tá aí Com swing, com balanço Alô Iaga Raiz Iaga Raiz Natanzinho Eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nexo Se eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir Se der minha hora eu vou sumir Aqui tem muita grana me esperando Eu não posso, então fala Tem que te machucar No sofá da sala Te deixar maluca Te deixar sem nada Te deixar sem falar Eu tenho certeza que sem me ficar sem graça Com a tristeza passa Eu vejo que eu amo mais o dinheiro que ela Aqui na cavala eu vou precisar de roçada Eu só vou deixar uma atenção por toda favela Tô te esperando, já vou ler mais um Minha distração Vai minha filha Eu tenho que me decidir Olha que eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nexo Se eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir Se der minha hora eu vou sumir Aqui tem muita grana me esperando Eu não posso me distrair É o Natanzinho, Natanzinho Mas fala Quem que te machuca No sofá da sala Que te deixa maluca Te deixar sem nada Te deixar sem falar Eu tenho certeza que sem me ficar sem graça Com a tristeza passa Eu vejo que eu amo mais o dinheiro que ela Aqui na cavala eu vou precisar de roçada Mas só vou deixar uma atenção por toda favela Tô te esperando, já vou ler mais um ano Sim, a minha distração Minha distração foi a Anitta e Miami Eu tenho que me decidir Olha que eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nexo Se eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir Se der minha hora eu vou sumir Aqui tem muita grana me esperando Eu não posso me distrair Olha que eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nexo Se eu vou te levar daqui Olha que eu tenho que me decidir Se der minha hora eu vou sumir Aqui tem muita grana me esperando Eu não posso me distrair Ó, bateu a ressaca, amigo Reça livre, reça livre e cura sua ressaca E deixa novo em folha César se pede, Natanzinho, juntos Galeguina se comenda Carlinhos Maia, gostoso É o Natanzinho Prêmio César, o salão de beleza do meu carro Pegar as tuas coisas e vem morar Na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha nós, às vezes tropeçamos E há dias que quase caímos Olha nós, nós somos humanos Sorrimos, mas também choramos Eu quero que tudo seja como nós Nossas mãos no mesmo volante Em direção, em direção Em direção à lua Chora, Natanzinho, falando de amor Mas olha nós, às vezes tropeçamos Mas olha nós, às vezes tropeçamos Sorrimos, mas também choramos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como nós Nossas mãos no mesmo volante Nossas mãos no mesmo volante Em direção, em direção à lua Em direção à lua Fala, falando de amor Natanzinho Matheus Fernandes Matheus Amarajor Retamento de Portugal Pixbet, a melhor do Brasil Hermilda Júnior, meu amor Tadeuzinho, I love you Pixboker Quando a saudade apertar Lembra do Natanzinho Essa livre Alô, Dudu Quando a saudade apertar Lembrar que a gente Já foi amor e Sagerado Mas era amor Transas no carro Pra saciar um bis Existe o tempo E procurar Em cada esquina Em quem passei Te deixei rimas Que nunca cantei pra ti Tira sol Veja o sol Dava pra sentir Por todo o corpo Era amor Tornou dor E o tempo curou Eu confesso que não te escutei Todos os versos que eternizei O sabor Já passou Dava pra sentir O Natanzinho O Natanzinho não nasceu pro amor Oh saudade do Carvalheira na ladeira Alô Vitinho Alô Lobinho I love Tô voltando Já voltei Tô aqui nessa porta Big Spat A melhor do Brasil É o Natanzinho Catou Se é pra falar de amor Minha vida E eu saí da sua vida E eu saí da sua vida E pei pra sua água Apapulagem com cachaça Se queimou a língua Esfria e com brasa E olha como eu tô O mundão girou Beijando na boca Na cama Com outra pessoa Que não é você Que nunca mais vai ser O corpo suado Amando dobrado Que não é você Que nunca mais vai ser Ocação do meu amigo Tiago Freitas Mais um aí Da espécie Natanzinho Alô doutor Veio de Holanda Amanda Holanda Meus amores E veja só você Por aí sofrendo Beba outra dose Porque eu sei Que tá doendo Eu fiz a minha parte Eu sei Você falou que eu não saía Da sua vida E eu saí da sua vida E pei pra sua água Apapulagem com cachaça Se queimou a língua Esfria e com brasa E olha como eu tô O mundão girou Beijando na boca Na cama Com outra pessoa Que não é você Que nunca mais vai ser O corpo suado Amando dobrado E não é você Que nunca mais vai ser O peijando na boca Na cama De outra pessoa Que não é você Que nunca mais vai ser É o Natanzinho Falando de amor É o Natanzinho Mas se eu não tivesse ido Naquele domingo Naquela boate Com os meus amigos Eu não teria encontrado Tu Não teria me apaixonado Por você Chegou me dando um beijo Daqueles que tiram Qualquer um do rolê Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Por você eu largo essa vida de pilantra Tira essa pulseira do meu braço, falta o larga do meu dedo Meu domingo preferido agora é na sua cama E prende no seu abraço, não quero mais ser solteiro Por você eu largo essa vida de pilantra Se eu não tivesse ido naquele domingo Naquela boate com os meus amigos Eu não teria encontrado tu Não teria me apaixonado por você Chegou me dando beijo daqueles que tiram qualquer um do rolê Olha aqui, tira essa pulseira do meu braço, falta o anel do meu dedo Meu domingo preferido agora é na sua cama E prende no seu abraço, não quero mais ser solteiro Por você eu largo essa vida de pilantra Tira essa pulseira do meu braço, falta o anel do meu dedo Meu domingo preferido agora é na sua cama E prende no seu abraço, não quero mais ser solteiro Por você eu largo essa vida de pilantra Já larguei, é desenho é um centinho, tá? Novinho espirro e ful, tua sentada é cude Sou criado e forte, então tu não se ilude Ela falou baixinho, não sei o que mais lá Só entendi que era pra colocar Essa é a cara do meu amigo Lucas Guimarães Vai, Lucas! Oh, saudade da Casa da Barra! Eita, Fortal! 08 se quer muita onda Pra eu, elas muito louca de mim Ai, meu Deus! Finge que eu sou prancha e sobe em cima Que eu vou te mostrar que eu sou melhor que o Medina Olha, pega high looks e eu vou te buscar Parar nas lunas, nós ir passear Paredão ligado, nós a vista má Bota o biquíni de lado que eu vou colocar Novinho espirro e ful, tua sentada é cude Sou criado e forte, então tu não se ilude Ela falou baixinho, não sei o que mais lá Só entendi que era pra colocar Novinho espirro e ful, tua sentada é cude Olha, sou criado e forte, então tu não se ilude Ela falou baixinho, não sei o que mais lá Só entendi que era pra colocar Oh, my God! Diretazinho! Oh, my God! Diretazinho! Cadu Martins! Que sucesso é esse, meu filho? Ele é diferente! Ele é diferente! Inveja sofre vendo meu progresso Na mente eu deixo a interrogação Só proteção é tudo que eu peço Fazer fortuna é minha intenção 2023 eu já fiquei boizão 2024 a Forbes me anuncia Mas sem falar no patrimônio do patrão Porque nem todos os meninos da copa forte Dentro da mala, batando forte Dentro da sala E você morde, porque os cara Tá todo dia com as frutas loucas de bala Pra revoar da penos Se preferir, me dê Só liga que nós pode te trazer Mete um show que vai te satisfazer Est fox como um comum animal Jiste de uma unha Só liga que nós vejo Tá todo assim Ótimo Olha a menina aí Jiste de volta O teto todo espelhado, já indica sacanagem Aí do que a gente tá no ponto, já indica sucessagem Eu fico de quatro, do jogador, eu fico de lado Do jogador, solta, balança na danzinha Vou te fudendo gostosinho, dando tapa na pambuda Vou te olhando na sua cara, que sempre pede mais um lado Vai, 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 mais ruim, vai, vai, vai Me machuca, vai, só quer, só quer, só quer, só quer Eu fico de quatro, do jogador, eu fico de lado Do jogador, solta, com força, baga, pra me deixar de chota Eu fico de quatro, do jogador, eu fico de lado Do jogador, solta, com força, baga, pra me deixar de chota Só o Natazinho, voltando com tudo O teto todo espelhado, já indica sacanagem Aí do que a gente tá no ponto, já indica sucessagem Eu fico de quatro, do jogador, eu fico de lado Do jogador, solta, com força, baga, pra me deixar de chota Vou te fodendo gostosinho, dando tapa na sua mão Vou olhar pra tua cara, que sempre pede mais um Vai, 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 mais direito Vai, eu machuca, eu machuca, só quer, só quer Eu fico de quatro, do jogador, eu fico de lado Do jogador, solta, com força, baga, pra me deixar de chota Tenho fui de quatro, do jogador, eu fico de lado Do jogador, solta, com força, baga, pra me deixar de chota Vai Natanzinho, machuca, mas machuca devagar Vai devagarinho Natanzinho, Natanzinho Natanzinho tá aí vida, passando na sua porta Vai Natanzinho, devagarinho Ô Tom Braga Maratão, Maratão Ô baby, eu tava na rua da água De coquinha, de radinho Tu me avistou do nada Chegou com os babi, acho que eu caio na lábia Pediu pra sentar e sagra na glocada Vai minha filha Eu tava na rua da água De coquinha, de radinho Tu me avistou do nada Chegou com os babi, acho que eu caio na lábia Pediu pra sentar e sagra na glocada Não sei se é teu jeito ou teu beijo Eu puxo o cabelo Eu puxo o cabelo, te taco sem medo Me envolvi com as cretina da rua Agora eu bebo solto da madruga Tá com o memo, fundo mesmo, ela pede dentro Tá com o memo, fundo mesmo, ela pede dentro Mas eu bebo tava na rua da água De coquinha, de radinho Tu me avistou do nada Chegou com os babi, acho que eu caio na lábia Pediu pra sentar e sagra na glocada Mas eu bebo tava na rua da água De coquinha, de radinho O Herculano na farra Chegou de masim, acho que eu caio na lábia Pediu pra sentar e sagra na glocada A férias é ele Da Tio Show, balança, show e porte A melhor do Brasil A loira de dois de um, o Itadeus e meu amorteão Fica esperte É o Nadanzinho A pontaria começa aqui E só acaba de manhã, meu filho Mas o fim de semana se aproxima E a mensagem chegou Perguntando onde é o rolê Ou vai ter vaquejada lá no sítio Eu paro e não ligado até o dia amanhecer Bora, bora que eu tô pronto Bora aproveitar Que a noite promete e a missão não é falhar Porque eu tô solteiro e não vou perdoar ninguém Eu tenho a condição, eu vou pegar você também Bora, bora, revoar Bora, bora, revoar Bora, bora, revoar Natanzinho com o Neymar Bora, bora, revoar O Jotinha já tá lá Bora, bora, revoar Hoje o Cebola vai chegar Vai, Natanzinho Balança, balança Olha, mas o fim de semana se aproxima A mensagem chegou Perguntando onde é o rolê Tem vaquejada na fazenda Marouvi Eu parei dando um iazinho Até o dia amanhecer Bora, bora que eu tô pronto Bora aproveitar Porque a noite é nossa e a missão não é falhar Porque eu tô solteiro e não vou perdoar ninguém Cuida que o Natanzinho vai pegar você também Ai, Natanzinho Devagar, Natanzinho Vamos para a revoar Bora, bora, revoar Prendo o mar, eu viro Para andar no maracujá Bora assim, meu filho Olha o prefeito do Arapa O Leão Fernandes vai estourar Bora, 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 revoar Vai, Patinho O homem mais apaixonado do Brasil Você pode ficar com quem você quiser Que não tem nada a ver Eu não mando em você Mas ainda choro enquanto alguém comenta Não quero saber Me preocupo E apesar dos pesares Eu sempre quero te ver bem E ainda vou além Em uma relação Sei que não vai ser pra chamar outro alguém E hoje Vê-se o Zé Parado Sinto que o seu corpo ainda é meu Às vezes me escondo E faço de tudo Pra ninguém notar que eu Vivo em morro por ti Tem semana que às vezes sofro Venha a ser caída Às vezes Eu queria ter o poder De poder te apagar da memória E com essa fraqueza Tem força pra fazer com que essa nossa história Tô passando em passado E fique da porta pra fora Mas se eu pudesse te apagar da minha mente Apagaria agora Mas toda vez que eu me lembro de nós dois Meu coração sempre chora É sempre a mesma história É sempre a mesma história Eita, Henrique e Juliano Saudade dessa fazenda em palmas O mesa pra dois No restaurante chique Vim um chileno Na entrada um serviço Toda cheirosa Toda cheirosa Fez até penteado Batom vermelho E vestido colado Ela passou A noite sorrindo Falou Que eu tava lindo Queria que a noite fosse inesquecível E foi Foi nosso jantar A luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não digeri esse final Mas foi nosso jantar A luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não digeri esse final Tá engasgada aqui aquele tchau Natanzinho falando de amor Ô, Cacel, São Maricito O homem apaixonado Vale a guitarria Sempre apaixonar seu coração Natanzinho Hoje eu acordei Peguei meu telefone Vi suas mensagens apaixonadas Ontem também eu mandei várias pra você Infelizmente as minhas não foram enviadas Tantas frases são lindas Pouco incidência As suas foram iguais as minhas Quem uma delas se sentia tão sozinha E é impossível em um minuto me esquecer Quando um grande amor se vai Os dois só tem iguais Mas a distância nunca separa quem ama Por mais que venha se mover com outra pessoa pra esquecer As lembranças faz a gente ter saudade E você não me esqueceu Nem muito menos eu Nem muito menos eu É o Natanzinho Falando de amor É o Natanzinho Fiz perto Isso é melhor Você que já teve uma ex Duas ex Uma coleção de ex Olha ela se arrumando outra vez Mas dessa vez Não é pra ele nem pra ninguém A vida dela é uma coleção de ex Tantas decepções Viveu tantas paixões Que não fizeram bem Ela quer ser feliz também Mas tá cansada E como tá Tá decidida a nunca mais amar Diz que tá segura Mas a história não muda Qualquer olhar penetrante Já comete outra loucura E hoje ela vai sair Alguém vai chegar Vai chamar ela Pra dançar um gole Três palavras Ela vai acreditar Ele vai prometer E amanhã vai ligar Mas o amor eterno Com o braço de validade Pra acabar E vai sair Alguém vai chegar Vai chamar ela Pra dançar um gole Três palavras Ela vai acreditar Ele vai prometer E amanhã vai ligar Mas o amor eterno Eu compro azul de validade Pra acabar Não valeu a pena Nascer no mar Cadê a foto de vocês Com a legenda de gestão? Cadê o nome dele Na sua build do lado De um coração? Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá? Você sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar Meu ombro é todo seu Meu ombro é todo seu Quando quiser chorar Que pena que vocês terminaram Que pena que vocês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com negócio desses Escuta aí o barulho do foguete Que pena que vocês terminaram Achei que ia durar pra sempre Achei que ia durar pra sempre Tô triste com negócio desses Escuta aí o barulho do foguete Supernova, superaformadoras Esse é o nome demais A melhor do Brasil Tá com nadazinho Tchau 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 Tchau